O presidente Lula vai reunir os ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar na próxima terça-feira. O encontro deve ser na casa do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e tem como justificativa marcar o fim de ano. Mas, aliados de Lula afirmam que a ideia é estabelecer e consolidar um contato direto com cada ministro. A expectativa é que o chefe do executivo refaça pontes com os ministros que ele perdeu a interlocução. É o caso, por exemplo, de Dias Toffoli. Lula também quer estabelecer contato com quem ainda não tem diálogo, principalmente com André Mendonça. O jantar acontece no momento em que o Supremo deve ser acionado a respeito de temas importantes para o governo federal, como a derrubada dos vetos do marco temporal e a desoneração da folha de pagamento. Todos os ministros da corte foram convidados para um encontro, inclusive Flávio Dino, aprovado pelo Senado para a vaga no STF na última quarta-feira.